Plataforma Não Me Perturbe fecha 2022 com 11 milhões de cadastros Mecanismo que permite bloqueio de chamadas não desejadas de empresas na plataforma Não Me Perturbe fechou 2022 com 11 milhões de números de telefone cadastrados. Isso representa crescimento de 1,45 milhões de números em relação a 2021. Segundo a Conexis Brasil Digital, que reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade, o número de cadastros que varia entre 3,8% da base de 288,6 milhões de telefones fixos de imóveis existentes no Brasil. Em operação, desde julho de 2019, a plataforma permite que as pessoas bloqueiem chamadas de telemarketing vinda de empresas de telecomunicações de oferta de crédito consignado. O mecanismo, no entanto, não bloqueia ligações, por exemplo, de plano de saúde ou de redes varejistas. Quem quiser bloquear seus números de celular e telefone fixo para não receber ligações de telemarketing desses dois setores, telecomunicações e crédito consignado, deve fazer o cadastro diretamente no site Não Me Perturbe. A maior parte dos números bloqueados está no estado de São Paulo, com 5,17 milhões de números registrados. São Paulo também concentra a maior base de clientes do país, com 87 milhões de celulares e de telefones fixos. O Distrito Federal tem a maior proporção de telefones cadastrados na plataforma, com 7,1% da base de telefones fixos e imóveis do Distrito Federal. Em operação, desde julho de 2019, a plataforma Não Me Perturbe faz parte das medidas de autorregulação do setor para melhorar relações com os consumidores. Desde então, o número de cadastros cresceu ano a ano, mas só superou a marca de 10 milhões de 2022. Em novembro do ano passado, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações da Anatel, o volume de queixas caiu 29% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O post para a Faba Não Me Perturbe fecha 2022 com 11 milhões de cadastros. Apareceu primeiro em Isto é Dinheiro. É incrível. 8V 8V 9V Obrigado.